As reflexões sobre os recursos hídricos continuam em pauta na série de atividades que serão realizadas pela Sesama e pela Secretaria de Meio Ambiente de Juiz de Fora. Nesta sexta-feira, como parte das comemorações do Dia Mundial da Água, funcionários dos dois órgãos participaram de palestras e discussões que refletiam assuntos sobre água e energia. O Secretário de Meio Ambiente destaca as ações da Prefeitura de Juiz de Fora para garantir o acesso à água de qualidade e promover seu uso sustentável para as atuais e futuras gerações. Se todos não se unirem no sentido de preservação dos recursos hídricos, não adianta nada o esforço sozinho de Juiz de Fora. Então, se na montante do Rio Paraibu não houver esse cuidado, ou na Jusante, o rio não será totalmente despoluído. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Juiz de Fora está fazendo a despoluição. Entre os assuntos discutidos, os desafios em pensar a gestão dos recursos hídricos em seus mais diversos usos. Que você capte água que tenha condição de abastecer as cidades, a população, e que você tente ao máximo devolver uma água para o sistema, para os corpos hídricos, ainda assim com uma qualidade que possa ser reaproveitada futuramente por outros que fazem parte desse contexto de bacia hidrográfica. A palestra foi uma oportunidade para quem já trabalha na área se aprofundar ainda mais no assunto. Quando você tem uma condição de cobertura vegetal, de floresta, que você propicie que a água infiltre no subsolo, que ela chegue ao lençol freático, é a melhor caixa d'água que nós temos. Porque essa água infiltrada, ela que vai dar carga no curso d'água, ou num lago, na época da seca. Ao contrário, se não tiver cobertura vegetal, a chuva, quando cai, arrasta todo o sedimento, arrasta a camada fértil, inclusive do solo, que na área rural é um grande prejuízo, leva para o curso d'água, causa o assoreamento e vai causando outros danos a Jusante. Então temos que ter todo esse conhecimento, temos que mudar de atitude e participar coletivamente com o poder público para resolver essas questões.